Essa maravilha é essa, a menina do óleo É o Prince Cachorrada Já dei tapinha na cara, foi pro chão de cabelo Tu vai sentir minha pressão quando eu ficar de joelho Aí novinha vai, mostra que tu é profissional E aí bebê vai, você tá aí que tá no gato E aí dá-se, sobe, sente, fica, sobe Em cima da pique, dá-se, sobe, sente, fica, sobe Em cima da pique, dá-se, sobe, sente, fica, sobe Hoje eu tô cadela, incorporei a bailarina E dá-se, sobe, sente, fica, sobe Em cima da pique, dá-se, sobe, sente, fica, sobe Hoje eu tô cadela, incorporei a bailarina Barca na batida, diferente pra caralho Fudeu, madinha Já dei tapinha na cara, foi pro chão de cabelo Tu vai sentir minha pressão quando eu ficar de joelho Aí novinha vai, mostra que tu é profissional E aí bebê vai, você tá aí que tá no gato E aí dá-se, sobe, sente, fica, sobe Em cima da pique, dá-se, sobe, sente, fica, sobe Em cima da pique, dá-se, sobe, sente, fica, sobe Em cima da pique Hoje eu tô cadela, incorporei a bailarina Hoje eu tô cadela, incorporei a bailarina Barca na batida, diferente pra caralho Fudeu, madinha Bring me to